E aí, tá aí, ó, amigão aí nosso aí, 297 aí, dando tchau aí pra, tá procurando vaga. Aí, turma, vídeo passado eu não filmei nada no posto, ó, o cara dando ré ali, entrou meio de frente. Eu não filmei posto, não filmei nada, então dá uma filmadinha aí pra você pegar os caminhões, né? Olha os cascades ali, century class aí, a turma aí, flatbed arrumando aqui, arrumando a carga. E aqui uma cegonha aí, puxando a navigator. E um Ford, acho que é o Taurus aí, no Peterbilt aí. Abasteci agora, tô na Flórida aí, abasteci, parei, estacionei, tomei um banho legal. O seu jeep não é de Cherokee, puxando o seu motorhome aí, puxando o carrinho. Só por dinas velhas aí. Bom, aí hoje é terça-feira, é testado a 95. Vamos embora, vamos até lá em cima. Os dois carrinhos de polícia aí, só esperando alguém vir correndo aí. Estão conversando agora. Continuando a viagem, já estamos no estado da Geórgia. Acabei de fazer uma conversa de bolé ali, passando Jacksonville. E agora a Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, praticamente não tem trânsito. Não passa dentro de áreas metropolitanas. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o marco aqui. Vamos dar um abraço aí pro Reinaldo da Mercedes aí, que ficou com uma ideia comigo. Olha a galera da Mercedes aí, São Bernardo aí, tá animado aqui na Pena Train de Outubro. E aí, turma, é o primeiro Peterbill de 387 ou 587 que eu vejo com Big Slipper. E aí é uma cegonha fechada, três eixos. Certo? A galera toda aí, ó. Cara de descanso aqui. É... E aí... . 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 O anel rodoviário aqui de Richmond, resolvi passar, não por dentro da cidade hoje, mas tá por fora, tá na mesma no tempo aqui, o limite é 70, 65, independente do lugar aqui, a gente chega lá no norte, Richmond volta com a 95. A pena que o vidro tá sujo, eu tô na esquerda porque a estrada vai fazer a divisão agora e pedem pro caminhão usar a faixa da esquerda pra evitar as linhas que vão se separar, né, como eu já expliquei, aí os carinhos ficam no meio aí decidindo, quando eu falo o caminhão sabe, o caminhoneiro sabe onde vai, joga na esquerda e deixa o pessoal no meio aí se virar, se vai pra direita ou pra esquerda, na separação das estradas aí, a caçamba ali, o Western Star. E aí, meu amigo, quer, quer vim te botar comigo aqui, pô? E aí, turma? Ah, no filme aí que eu tava falando com a mulher no telefone, e... Deixa eu concentrar aqui, porque tá vazia a pista aí. Então, toma aí, já esclareceu. E aí, testadão 95. Divisa de estado, Nova Géssica, Nova Roque, vocês já conhecem. Ponte Jorge Walsh da Noite, na frente ali, a Prozbronx, mandando ver na viagem aí. E nós temos aí 180 milhas aí pra percorrer, 300 e... 330 quilômetros mais ou menos, não, opa, peraí, 320 e... Menos de 300 quilômetros pra percorrer, falta pra chegar. Então, eu tô aqui na Prozbronx aqui à noite, vocês já conhecem aí do... Tem o vídeo, conversa de boleia, na Prozbronx do outro lado aí de dia, no trânsito. São quase 10 da noite. Tamo andando bem aí, tamo andando bem, vambora. Já peguei trânsito lá no norte de Washington, no contorno de Washington, DC, na capital americana, e no túnel, depois da saída do túnel de Baltimore. Bom, chega de trânsito por hoje, a gente já me atrasou um tempinho a viagem aí. E aí, descarregamos a carga hoje. Fiquei esperando o dia inteiro carga. Agora me deram uma carga pra ir lá em Toneric pegar. Tô aqui na 95, né, no estado de Rhode Island. E o cara lá fecha 3 e meia da tarde, são 3 e 5, então só vou pegar minha carga amanhã. Então, eu rodei hoje. Então, aqui é dia de chuva, 17 quilômetros. Verão, agora não tá verão aqui em cima. Tamo bem no norte. Tamo em Rhode Island, que é o menor estado dos Estados Unidos. Aí, turma, parei aqui no único, na única parada de caminhão aberta 24 horas do estado de Rhode Island. E pelo sim, parece que o TA, a rede TA, comprou. O asfaltozinho tá ruim, mas era um posto independente, né. Eu vou cambiar o negócio aí. Mas vou dormir lá no cliente, que é pra carregar o 8 horas da manhã. Já que não chegou a tempo. Mas também pegou a carga à tarde. Olha o coronado novo aí, ó, no flatbed. Puxando ali as bobinas. Internet, né, aí o cascate, aí, ó. Esse é o super teto alto. Colúmbia ali, o branco. Internet, né. Olha esse posto aí, isso deve estar reformado. Tá cheio desses contêineres aí. E aí, turma, ontem lá no trânsito, lá na obra que tinha em Coneric, fiquei uma hora de trânsito. Contar um ocorrido que aconteceu ontem. Aí estávamos parados mesmo, trânsito praticamente, parado. Estava 100% parado. Aí eu escuto um caminhão. Aí eu olhei pro lado e falei. Pô, mas quem tá buzinando? Quem é um louco? Mas assim, um, dois segundos. Aí quando eu olho pra frente assim. O caminhão da frente era uma subidinha. Vindo pra trás e pum. E me acerta. Aí eu falo, ah, não acredito. Aí fui lá, tá. Conversar com o cara. Aí o cara falou que um caminhão na frente veio pra trás puxando um carro e o carro puxou ele pra trás. Tá bom contar dessa história. Certo? Quando eu desci, ele falou. É aquele caminhão lá. O cara tá fugindo. Eu falei. Então corre lá. Aí foi falar com o cara do carro. O cara do carro. Não, você que bateu atrás de mim. Não eu, né? O outro caminhoneiro. Então vou lá mostrar o damage pra vocês. Põe, turma. Aqui, ó. Bateu aqui o meu cromado aqui na frente aqui. Esse daqui. E aqui na frente. Essa batida do lado da placa. Certo? E outra amassadinha aqui. Não vou mostrar a minha placa. Apesar que vocês já saem aqui. E esse outro amassado aqui, ó. Tá vendo? E quando o polícia chegou. Aquela confusão. A obra e mais a batida. O que que aconteceu? O polícia chegou. Falou com o cara do carro. Falou com o cara do caminhão. E falou. Então o cara do caminhão deu ré em você. É. Falei. Veio pra trás, né? Roll back. Aí com a antena botou aí no corrido. Aí falou. Porra. Isso daí eu não vou fazer. Aí falou. Eu não vou fazer repórter pra você não. Eu tenho muita coisa. Tá cheio de acidente aí. Eu tenho que fazer mais repórter. Repórter. Mas amigo, eu não vou fazer isso pra você não. Se você quiser, você vai ficar. Vai ter que me esperar eu voltar. Isso daí não é importação. Isso daí é um arranhão só. Aí nessa eu já tinha ligado. O diretor da empresa de safety. Na casa dele. Acordei o cara. Aí mandei umas fotos. Ele falou. O que que é, Marcos? Eu falei. Ó. É arranhão. O polícia não. Expliquei o caso. O polícia não quer fazer repórter. E o polícia também falou uma coisa que é verdade. Você quer um negócio desse pro teu recorde mesmo? Que não é culpa minha? Vai pra minha ficha. Durante os próximos cinco anos eu tenho que ficar explicando o que tá acontecendo, né? Que não é culpa minha. Então ele falou. Não, não. Vai embora. Vai embora. Pega a informação do cara. Peguei o nome do motorista, o nome da companhia, o número do caminhão. Bati foto. Essas coisas todas. E aí quando eu voltar a empresa vê. Já mandei foto. Ele falou. Não vai fazer nada. O caminhão depende que é isso. Esses arranhões aí. E aí a empresa lá se vira com a empresa do cara lá aqui. Porque o cara falou. Não. Eu vim pra trás porque o outro caminhão me puxou. Então. É isso aí que aconteceu. Mas na hora você toma um susto, né? Porque você vê o caminhão assim. Você tá aqui. Você vê aquele. Pum. Uma leve batida aí. Mas acho que não. É só depois que eu dou uma lavada mesmo. Que a gente vai ver como é que ficou feio. Eu só lavo amanhã. Quando eu carregar em Coneric. Lá naquele lava rápido de Coneric. Lá que eu encontrei o Leonardo Fraga. Lá nosso amigo. Então é isso aí turma. Aconteceu isso. E... Fazer o que? Tá? Uma peça. Olha aí turma. O material reciclado aí. Saiu no plástico aqui que eu vou levar papel. Uma galera que tá acabando com papel reciclável aí, ó. Uma máquina da Volvo ali, ó. Essa aqui acabou de largar. Olha turma, tá vendo? O pessoal aí que traz o papel ganha por tonelada. E eu pesei aqui na chegada. Com certeza eu vou estar com... Pesar na saída. Essa aqui é por tonelada carregada. O balanço dos caras aqui dentro aí não tem ordem. O balanço dos caras aqui dentro aí não tem ordem. O balanço dos caras aqui dentro aí não tem ordem. O balanço dos caras aqui dentro aí não tem ordem. O balanço dos caras aqui dentro aí não tem ordem. O balanço dos caras aqui dentro aí não tem ordem. Obrigado.